E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Rimasulo HD aqui com mais um 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 vídeo. E aí ele fica falando, mas não é falão porque é rasura Você só se compara com o tubarão se fosse feura Vou ficar trocando, mano, cê sabe que eu rimo pra caralho Ainda bem que o medista fica pato, pelo menos eu arrumo um trabalho Com o cara cê tá ligado, com o mano cê tá trocando, ó Graças a quem que o cara tem dinheiro pra poder pagar pensão Aí, pega seus dentes com a fada do dente, derra com o dente Quem sabe na próxima você manda um verso mais inteligente Por enquanto você não foi nada, a gente não foi nem um bom oponente Cê dá trabalho pro MC, não, é pessimista na sua frente E aí, e aí, fala, 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 fala Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega Mano, cê é feio, não flaga Essas ideias agora não te peguem, não flaga Porque se aplaude, não passa Só tá tranquilo e calmo, não é em casa Jogo tem que ser com raça, bota sua cara Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arrebaça Vamos notar mais as rimas, eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show, negão se move pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho, mas mostro meu desempenho A vida não é desenho, ai meu parceiro Cheio dando cento por cento Cê são pra mais, você quer 100% Então você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado doce, não é do mais que você Tira aí, tira, tira, tira A luz é que vai tentar A lida do que não fala Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem, bota o peito pra bala Eu cheguei devagar, o primeiro que foi Meu primo quer e eu te lala Vai me deixar tranquilo, meu mano Nós não vai parar esse ideia Que é da tapa na cara da cinta Tá pela sua cara, meu povo, o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro que não, cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi Que todos os versos, cê só foi o José Cê pega a mugida, tem trinta, cê z Aí mano, saco Você tá letrado, mano, que eu sigo Cê pulou, agora acelerando Sabe quem acertou, eu sou o trem Só deita no chão, pra ver se você acertou A ponte de banho também Eu não vou te mandar, mas eu te ligado Do meu parceiro, que você é uma fraude Eu não vou te dar o brasileiro primeiro Senão defende o seu round Mano, para de meter o louco Cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rimas E eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada, porque você apela Pro seu teatro, eu passo perto, o bagulho é raro Você deitou no chão pra mandar rimas Mas você tá ligado, que eu acabo Fute o goado, eu já te coloco no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapão sobre o seu esforço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica dentro do meu mano Sabe que não tá apanhado Vai torcer meu pescoço Eu tô perdendo pra ele, rotando Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou Rima, sou o HDK